Bom, vamos fazer a nossa segunda tarefa do livro Intraway, da coleção Interchange, do projeto Ensino de Língua Inglesa através das ferramentas de localização geográfica. As instruções para atividades estão aqui, a gente vai usar duas páginas de duas unidades distintas, unidade 3, Where Are You From, e unidade 4, Whose Jeans Are These? Basicamente, o que vocês vão ter que fazer é fazer outro passeio no Google Street View, mas só que, dessa vez, vocês vão precisar clicar num estabelecimento, na calçada, para vocês visualizarem ele de frente. E aí, depois que vocês localizarem esse estabelecimento, vocês vão tirar uma print screen dele, voltar no fórum e dizer qual o nome dele, que tipo de estabelecimento ele é e sua nacionalidade. Bom, aqui vai ficar o vídeo que eu estou fazendo agora, vamos lá. Abrir uma nova aba, Google Maps, tcharam! Dessa vez, eu quero passear no Japão! Vamos ver se eu acho... Nossa, que legal! O Japão é uma ilha, várias ilhas, na verdade. Eu quero ir na cidade de Hiroshima, por causa da bomba, Hiroshima Nagasaki. Vamos fazer uma homenagem para esse povo que passou por essa coisa difícil e se reconstruiu no trabalho coletivo e no trabalho no bem. Bom, tem um domo da bomba atômica. Olha que legal! São os restos históricos da explosão da bomba. Bom, eu quero um restaurante. Ou então qualquer coisa. O que é isso? Um templo budista. Ah, podia ser esse. Ele é bem bonito, né? Ah, não, mas eu preciso um que tenha o apóstrofo S. Ih, será que eu vou conseguir isso em Japão? Eles sempre usam nomes japoneses. Deixa eu ver como eu faço uma pesquisa aqui dentro do Google. Eu quero Nearby. Vamos lá. Restaurants Nearby. Tudo em japonês, como eu imaginava. Vamos ver se eu acho algum que não esteja em japonês. Não. Muita pretensão minha, né? Não quero perder muito tempo. Então vamos para outro país. Como eu disse, Itália. Mamma mia. It's me, Mario. Ok. Vamos em Roma. Vou clicar no Nearby, que é nas proximidades. Restaurantes. Ninguém tem o mau hábito, entre aspas, de colocar os nomes dos locais com apóstrofo S, igual no Brasil, né? Então vai ser bem difícil eu fazer isso em um outro país. Então vamos vir na nossa querida Macaé. E vamos tirar um exemplo daqui de Macaé. Eu já até sei onde eu vou. Vou na Arueira, na frente da fábrica Lince. Naquela época que eu pegava ônibus, tinha um Renato's Bar. Tantam! Aqui. Fábrica Lince. Vou soltar o bonequinho aqui. E rezar para que essa foto do Google esteja desatualizada e tenha ainda o Renato's Bar. Bom. Você clica e segura. Você pode rodar, né? 360. Para cima e para baixo. Se você quiser passear na rua e andar na rua, é só clicar. Tá vendo que tem uma seta? Eu posso clicar que aí eu vou dar alguns passos em direção que eu quero. Eu estou procurando um bar que ficava aqui nessa região. Bar Brasileirão. Bar Brasileirão. Não, a foto já está nova, eu acho. Coisa. E agora o que eu faço? Vamos lá. Vou passear aqui na arueira. Vou expandir esse quadradinho para poder arrastar o bonequinho. Estou clicando duas vezes. Também está funcionando. Bar do Alex. Olha que legal. Esse botou em português. Meus parabéns. Bom. Mas quem está botando em inglês também é legal porque está gastando a língua inglesa. E é assim que a gente aprende, usando a língua. Tem que aprender com esse povo, hein, alunos. Não fica com vergonha, não. Tem que usar mesmo. É, está difícil. Eu vou adiantar o vídeo até eu achar. Opa, tem um bar aqui. Gelo. Bar. Near. By. Achei. Betos Bar. Vamos lá. E aí, Naksamã. Olha o Beto. Que ótimo. Então vamos visitar aqui onde... Perto de onde eu moro. Ótimo. Eu tinha esquecido do... Do Betos, né? Vamos lá. Clicar aqui. Tá. Já baixei o máximo. Agora eu vou puxar o bonequinho. E vou colocar aqui na parte azul. Para poder visualizar a rua. Tá vendo aqui? Se você passa o mouse no estabelecimento, aparece um retângulo. É para você visualizar de frente o lugar. Mas como o Betos é de esquina, eu não preciso. Então, eu posso tirar a foto aqui de uma vez. Vamos lá. Clicar. Clicar. Não vou tirar foto do motoqueiro. Tirar até aqui só. Pronto. Salvar como... Betos. Vamos voltar para o fórum. E vou clicar em... Reply. Sorry. Reply. Responder. Antes de colocar o reply, eu vou para a foto que eu tirei para o postimage.org. Que é aquele site que eu ensinei para vocês. Vou clicar em My Images. Vou escolher a pasta porque eu sou organizadinho para não tentar me perder no intro desse projeto. E vou botar Upload aqui ou aqui. Não tem inspiração. Não quero que mude. Vamos lá. Betos Bar. Clico na foto. Clico com o botão direito. Copiar endereço de imagem. Volto para o nosso fórum. Vou clicar em Imagem. Copiar. O endereço da imagem que eu copiei. Vou escrever. Brazilian Bar. Tamanho 600. Tá bom? É um tamanho relativamente bom para poder ver. E eu vou escrever. E eu vou escrever. This is Betos Bar. A Brazilian Bar and Restaurant. In Brazil. O Kisamu. Place where I live. Bom. Eu citei o nome do local. Citei que tipo de estabelecimento ele é e qual a nacionalidade. E botei I da cidade. Vocês sabem que está lá no Brasil, então eu não vou falar em qual país que fica. E dei uma informação extra só para ficar bonitinho. Se eu quiser aumentar o tamanho, eu posso selecionar tudo. Clicar aqui nesse I. Botar cabeçalho grande, médio ou pequeno. Vou botar médio. Pronto. E agora eu vou postar. E essa tarefa está concluída. Ok? A gente se vê no próximo vídeo. Na próxima tarefa. Tchau, tchau. Ah, nada. Tchau, tchau. Lembrem-se de responder aqui nesse link reply ou responder do post original do fórum. Só respondam o meu ou dos colegas. Caso você queira fazer comentário sobre a foto dele. Ou sobre o local. Ou então sobre o que ele escreveu. Ou se você quiser adicionar algum comentário seu sobre a foto, sobre o local. Aí sim você responde o post do colega. Se você estiver fazendo a sua tarefa, responda a postagem inicial que tem as instruções aqui. Beleza? Então tá. Agora a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.